Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma dica de como eliminar a barriga de um modo mais fácil, tá? Sem você ter que fazer muito sacrifício. É claro que sem que ter que fazer muito sacrifício no sentido que é uma coisa muito simples que você vai fazer e vai ajudar a perder barriga. Fácil, porque você não vai fazer nada. Mas eu sempre repito pra vocês, porque alguns canais não falam, as pessoas pensam vou fazer essa receita, vou ficar magrinha e vou continuar comendo. Então assim, você tem que ter uma dieta, como eu digo, só repetitiva, tá? Uma dieta equilibrada. Você tem que ser uma pessoa que faz algum movimento, que treine, faz uma caminhada, alguma coisa. Você tem que se mover, tá bom? Se não, se você for fazer só isso, se você for comer, não vai adiantar de nada, tá bom? É uma coisa que vai te ajudar muito. Então, o que que é? Você vai fazer uma massagem, tá bom? Vou deixar pra vocês aí, pra vocês verem como é que funciona. Uma massagem com bolso de gelo. Você já viram aqueles pessoas, aqueles youtubers que fazem aquelas receitas, que vai naqueles centros estéticos, né? Que congela a banha e aí ajuda a queimar a gordura, porque, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Até mesmo quando você vai tomar um banho, se você usar água, tá tomando banho na temperatura morna, de repente você bota um jeto gelado. Isso ajuda você a queimar a caloria, porque o seu corpo vai regular a temperatura. Então, a mesma coisa, tá? Esse negócio aqui de gelo, ele ajuda muito. Então, você vai precisar de uma bolsa de gelo, daquelas térmicas, tá? De... pra você colocar... Ou até aquelas que tem uns cubinhos de gelo, ou se não, tem aquelas que é um saquinho. Ou se você não tiver, você vai pegar um saquinho, tipo aquele geladinho grande, encher de água e colocar no congelador. Fazer a massagem na barriga por 15 minutos. Essa dica vocês vão fazer duas vezes ao dia. E aí, depois que você fizer 15 minutinhos, duas vezes ao dia, no total de 30 minutos, tá? 15 minutos e 15 minutos, duas vezes ao dia. Repito, porque tem pessoas que depois me perguntam nos comentários. Você vai utilizar um creme na barriga termogênico, tá bom? Para continuar a queima de gordura. Se você não tiver um creme termogênico, você pode estar utilizando alguma receitinha caseira. Eu tenho até aqui no canal uma receitinha caseira, tá bom? Só que as receitas caseiras, você tem que depois eliminar. Então, o ruim é isso. Então, se você tiver tempo, dá para você utilizar. Vou deixar aqui nos cards, tá? Essa receita que você pode passar. E aí, você vai deixar esse tempo também. Essa receita, no caso, você pode utilizar só uma vez no dia. Mas, o indicado seria um creme termogênico, creme para a barriga. Ou creme que queima calorias, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, essa é a receita. É bem simples. Eu vi aí no YouTube algumas coisas, algumas vezes. Depois eu fui lá e fiz também. Eu falei, vou fazer. Porque eu tinha dado uma comida esses dias aí na montanha. Eu comi bastante lá. Uma semana, durante a semana. Eu me relaxei um pouquinho, me permiti. Então, depois eu acumulei um pouquinho de gordura. E eu saí fazendo tudo quanto é receita. Que eu vi aí. Eu saí fazendo. Falei, vou testar logo para ver se funciona. Assim, o que testar, eu trago para o pessoal. Então, essa daqui. Testem. Que essa funciona, tá bom? Espero muito que vocês façam em casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.